Empadão de frango cremoso com massa de apenas 3 ingredientes que derrete na boca Hoje a vovó vai te ensinar a forma mais fácil de fazer Vamos para a cozinha? Você vai precisar de 800 gramas de peito de frango desfiado Corte em cubo desse jeitinho, coloque na panela de pressão com água e tempere Aqui eu usei chimichurri, páprica picante defumada, açafrão, colorau, pimenta do reino e sal Cozinhe por 15 minutos, reserve a água do cozimento e desfie o frango Numa panela, com uma colher de sopa de banho, refogue a cebola e o alho Acrescente um tomate picadinho, o frango desfiado e alguns temperos Eu usei molho tártaro, páprica picante defumada, chimichurri, açafrão, pimenta do reino e colorau Mexe, mexe, mexe e um segredinho para ficar ainda mais saboroso é usar 200 ml da água do cozimento Agora é só colocar uma lata de milho verde, uma xícara de azeitona, mas isso é opcional Daí, para ficar bem cremoso, misture 180 gramas de requeijão Acerte o sal, espalhe meia xícara de cheiro verde e leve esse frango cremoso para esfriar Enquanto isso, numa vasilha vamos preparar a massa Coloque 200 gramas de manteiga com sal, 3 xícaras de farinha de trigo e meia xícara do caldo do cozimento Mexe tudo muito bem até a massa ficar desse jeitinho Separe um pouco mais da metade da massa, abra e forre o fundo de uma forma removível assim Recheie bem e espalhe o restante do requeijão por cima E eu sempre falo para salvar o vídeo, porque se perder fica difícil de encontrar Aí, abra a massa que sobrou e cubra o empadão Faça furinhos com o garfo e com as rebarbas, decore usando a sua criatividade Pincele uma gema e leve para assar por 45 minutos a 180 graus Esse empadão fica divino, então aproveita e já segue o meu perfil